Olá, nossa aula de hoje é de matemática. Só que antes de Tia falar qual é o assunto, Tia vai mostrar primeiro para vocês isso aqui, para vocês perceberem qual vai ser o nosso assunto de hoje. Tia tem aqui um pacote de café. E abaixo está dizendo o quê? 250 gramas. Presta atenção. Tia tem aqui um pacote de leite. E aqui abaixo tem 200 gramas. Tia tem aqui um pacote de milho para fazer canjica. Olha o que está dizendo aqui. Peso líquido, 500 gramas. Já aqui ao lado, já está o contrário. Tia tem aqui, olha, refrigerante. E tem aqui quantos? Dois litros. Tia tem aqui refrigerante novamente. Só que aqui tem menos. Tem o quê? A metade. Então, se aqui tem dois, aqui tem quanto? Um litro. Olha, preste bem atenção. Então, se Tia falou de gramas e Tia falou de litro, nosso assunto de hoje é medidas de massa, que representam o quê? Grama. E medida de que? De capacidade, que representam o quê? Litro. Olha que interessante. Aí, só que Tia explicou na aula passada a questão do quê? Dos múltiplos e submúltiplos. Só que foi do quê? Na medida de quê? De capacidade. Ó. O que são hoje do grama? Presta atenção nos múltiplos e submúltiplos. Quem é o múltiplo de grama? Grama é um mágico. A palavrinha mágica é grama. Então, KG, que representam o quê? Quilograma. HG é o quê? É hectograma. E DAG, decagrama. Esses três que Tia falou, chama-se o quê? Múltiplos de quem? De grama. São maiores que o grama. Agora, vem o contrário, vem os submúltiplos. DG, desse grama. CG, centigrama. E MG, miligrama. Então, não esqueça. Esses três aqui são os múltiplos, são os maiores que a grama. E esses três aqui são os submúltiplos, são menores que o grama. Só que, quando fala-se em grama, o mais trabalhado é o quê? Grama. E também o quê? O quilograma. Entendeu? Preste bem atenção aí. Qual o múltiplo mais usado? Quilograma. E o menos usado, no caso dos submúltiplos, é quem? Olha, o MG, miligrama. E Tia trouxe isso aqui, ó. ML. ML é o submúltiplo de quem? Do litro. ML. Que quer dizer o quê? Mililitro. E Tia também trouxe isso aqui, ó. A palavra-chave. L. L de quem? De litro. Tá certo? Então, vocês prestarem bem atenção que Tia falou o quê? Medidas de massa e medidas de capacidade. Então, vamos fazer o quê? A nossa prática. Preste bem atenção na nossa prática, que vai trabalhar umas questões da medida de capacidade de massa, que trabalha o quê? Grama. E também a questão do quê? Do litro. Preste bem atenção. Essa primeira questão aqui está no livro de vocês, na página 120. Preste atenção na letra que é que diz. Seu Antônio tem um bezerro que pesa 90 quilos. Preste atenção. Represente esse peso em arroba. Olha esse nome, arroba. Sabendo que um arroba equivale a 15 quilos. Olha, foram duas perguntas. O bezerro pesa 90 quilos. Só que ele quer saber quantas arrobas tem. Sabendo que um arroba equivale o quê? A 15 quilos. Você vai pegar os 90 quilos que tem aí e vai dividir por quem? Pelos 15 quilos. Que equivale a quem? A arroba. Foi que Tia fez. Então, 90 dividido por 15. Qual foi o resultado? 6. Por que 6, Tia? Se eu multiplicar 6 vezes 15, eu vou obter o mesmo resultado. 90 quilos. Então, preste atenção. 90 quilos equivale a 6 arrobas. Não esqueça. Uma arroba equivale a 15 quilos. Já a letra B fala sobre o quê? Se 200 gramas de queijo custa 6 reais. Preste atenção. Qual é o preço do quilo? Falou que 200 gramas. Então, eu sei que 1 quilo equivale o quê? A 1.000 gramas. Peguei este 1.000 gramas, que equivale a 1 quilo. Vou dividir por quem? Pela quantidade do queijo que eu comprei, que foi 200 gramas. Então, quando eu fiz a divisão, foi o quanto? 5. E agora? O que eu vou fazer com este 5? Eu vou pegar este 5 aqui e vou multiplicar pelos 6 reais. Então, qual o valor do queijo? 30 reais o quilo. Olha como é bom trabalhar matemática. Já esta questão aqui, vai trabalhar agora a questão de litro. Na página 122, tem esta pergunta aí. De quantos ml precisarei para encher o recipiente abaixo? O recipiente que está mostrando no livro de vocês é 3. 3 ml. Então, 1 ml eu sei que vale a 1.000 ml. Vou pegar este valor aqui, que é 1.000 ml, dia fez, e multiplicou por quem? Pelo número 3 que tem aí no livro de vocês, a foto da garrafa. Então, quando o dia fez a multiplicação, o dia teve o resultado de quê? 3.000 ml. Então, a minha garrafa vai levar esta quantidade aqui, 3.000 ml. Já na outra questão aqui, que vai mostrar um exemplo para vocês também, na página 122, Diz o quê? Quantos ml de água a vó de Letícia está tomando por dia? 0,5 equivale a 500 ml. Presta atenção. Então, eu vou pegar esses 500 ml, vou multiplicar o quê? Por 3. Quando o dia multiplicou, tinha tido o resultado. 1.500 ml. Então, é a quantidade de água que ela está tomando por dia. E a tia destacou bem aqui o quê? A questão dos múltiplos e os submúltiplos de quem? Do litro. Não é? Cuidado, vai para ter lúdito de vocês. Vamos ler com a tia. KL, quilolitro. HL, ectolitro. DAL, decalitro. E a palavra-chave, ele é quem? Litro. Submúltiplos. DL, decilitro. CL, centilitro. E ML, mililitro. Vocês prestem bem atenção nessas questões que o dia responderam para vocês. Você não tem nenhuma dificuldade em fazer atividade no litro, tá certo? A nossa atividade está na página 120. Presta atenção no número 1. Fala de seu Antônio, que ele tem um bezerro, que pesa 90 quilos. E ele quer saber quantas arrobas esse bezerro tem. Te explicou. A letra B fala da questão do queijo, que 200 gramas custa 6 reais. Então, quero saber o valor X de um quilo desse queijo. Na página 121, fala a questão de toneladas. Quando fala-se toneladas, fala o que? Uma tonelada tem o que? Mil quilos. E duas toneladas? E duas toneladas e meia. Pense aí. A letra D fala sobre o que? A construção de uma casa. Então, você vai fazer o que? Fazer uma adição da questão do que? Da primeira tonelada de areia, tem aí. A segunda tonelada de pedras. E, ao todo, quantas toneladas irão gastar? Na página 122, fala a questão do que? Da quantidade de ml para encher o que? O recipiente. O recipiente está dizendo aí o valor de litro. E como é que vai levar essa quantidade? Vou fazer o que? O número 2, você vai transformar em litro. Tia colocou a tabela abaixo na prática. Eu estou em KL, quilolitro. Eu quero ir para litro. Quantos zeros eu irei colocar? Na letra B, eu estou em KL novamente. Eu quero ir para litro. Na letra C, eu estou em HL. Eu quero ir para litro. Quantos zeros eu irei colocar? Na letra D, eu estou em HL. Quantos zeros eu irei colocar para litro? Irei colocar ou irei perder? E o E, eu estou em DAL. Quantos zeros eu irei colocar para litro? E o F, também eu estou em DAL. Quantos zeros eu irei colocar para litro? E o número 3. Tem aí o modelo de quantas garrafas de água, que Letícia tem aí. Então, vai multiplicar para saber quantos litros ela vai tomar o quê? Em 3 dias. Tchau. Essa é a nossa atividade de hoje. E a nossa atividade de hoje.